Agora nesse mês de agosto, mês que vem, é alusão ao aniversário da cidade, né? É um aniversário da cidade, o prefeito vai lançar um aplicativo. Aí o aplicativo é pra que as pessoas possam acompanhar a reposição de iluminação pública, de tapa-buraco e serviços em praças. O mal que eu tô mostrando aqui é praça abandonada, o mal que eu tô mostrando aqui é buraco em rua, é lixo na rua, se eu abrir o telefone aqui, Erli, você é contra o aplicativo? Não sou não. Mas se não tão atendendo o telefone lá que o povo tá ligando, aí vão coisar pelo aplicativo, tem gente que mora na rua, não tem como baixar o aplicativo. É contra, Erli, você é o aplicativo? Eu não sou contra. Bota o aplicativo, bota a NASA, bota o sinal de fumaça, faça uma, né? Inventa aí. Mas que pelo menos o que tem funcione, o telefone que funcione, né? Hein? O que é que adiantam? Se eu abrir esse telefone aqui, prefeitura, eu vou receber onde é que tem buraco? 30 15 3704. Onde é que tem buraco aí? Se eu abrir aqui, onde é que tem buraco, lixo, luz apagada? Luz apagada, onde é que tem luz apagada? Hein? Atender, porque atenderam porque foi você. Hein? O povo não sabia que era você. Cacau tá dizendo, mas tem uma luz. Mas vão, lógico, alguém vai ser atendido, Cacau. O que eu tô querendo dizer é que na grande maioria não tá sendo atendido. Quer apostar o quê? Você tem uma rua, um posto apagado. Me liga agora pra eu botar no ar aqui agora. Agora, você tem um posto apagado numa rua. 30 15 3708. 30 15 3708. Tem uma rua com o posto apagado. Me diga agora aqui, vê se não vai tocar. Hã? Hein? Tem que me diga, Cacau, agora, né? Não, porque eu vou... Não, porque Cacau diz assim. Eu gosto, Cacau, porque você é assim, você é o... Você é o... Não é que a gente tem que dar o outro lado. Eu tô dizendo que não bota 100%, não. Porque a taxa de iluminação pública tá indo pra onde? Tem que ir pra algum canto. Tem que estar botando em algum canto. Só que na grande maioria não tá. Ah, ó... Se eu abrir o telefone aqui, vai aparecer onde é que tem buraco. Se eu abrir o telefone aqui, vai aparecer onde é que tem lixo. Se eu abrir o telefone aqui, vai aparecer onde é que tem luz apagada. Vamos aqui agora, ramo pro pau. Alô? Alô? Boa tarde, com quem eu falo? Alô, Eli? Oi, com quem eu falo? Com o Jefferson. Jefferson, conta e tudo, não esconda nada, rocha. Fala de onde? Faz 14 anos que aqui na cidade verde tem uma buraqueira. Só 14 anos, né? Já vai debutar o ano que vem. 14 anos. E já vai fazer 20 dias que aqui tem um lixo na praça e não tiram. Me diga o nome da rua. A rua é Leopoldo Pereira Lima. Pronto, só faz 14 anos. O ano que vem nós fazemos uma festa de debutantes. Como é? É verdade. Repete o nome do senhor pra mim aí. Gerson. Gerson. Seu Gerson, a partir do mês que vem vai ter um aplicativo. Que o senhor vai abaixar o aplicativo e vai mandar pra lá. Viu, seu Gerson? Vem, vem, vem. Obrigado, seu Gerson. Não desse jeito. Outra? Deixa eu chamar aqui. Deixa eu apertar o play aqui. Vai. Deixa eu chamar. Deixa eu ver se chama. 353708. Manda pra mim aqui. Hã? Só se botaram um gancho, é? Tá bom. Vai lá. 353708. Vamos aqui agora. Alô? Alô? Com quem eu falo? Alô, Gerson? Com quem eu falo? Antônio, aqui da cidade universitária, a rua Cordélia Milão do Frade. Aqui é só buraco e mato. Pronto, aí. Conta e tudo. Não esconda nada. Fica à vontade aí. Vai ter um aplicativo pro senhor o mês que vem, viu, seu Antônio? Mas não adianta nada, rapaz. Olha pra todas as TV e todas as emissoras. Agora eu tô falando com você que eu vim aqui na TV. Tô falando com você aí. Vê se você manda aí uma equipe aqui na nossa rua, aqui no Jardim, cidade universitária, a rua Cordélia Milão do Frade. Diga o nome da rua pra eu mandar agora. Diga aí o nome da rua. Papo, já vou falar com o senhor ao vivo. Já, já. E me diga o nome da rua. Rua Cordélia Milão do Frade. Pronto, faz o seguinte. Segura na linha. Perto. A minha produtora, Dayana, que tem um cabelinho assim de fogo, vai falar com você agora. Tô baú. Peraí, a do Iboges. Vai falar com o senhor. Vai mandar uma equipe agora aí. Segura aí. É desse jeito. Deixa eu botar aqui, peraí. Eu juro, eu vou quebrar esse negócio. É desse jeito, homem. Aí vou... Não, vai ter um aplicativo. Você é contra o aplicativo, Erling? Não sou contra. Não. Tá? Erling, você é a favor da epitácio revitalizar? Não sou contra. Só que tem ju, hein? Nada, a epitácio, né? Hein? Vai entregar onde? A parte da praia. Erling, você é contra? Não. Você é contra a epitácio? Não. De novo, de novo, de novo. Você que tá em casa, responda pra mim. Erling, você é contra a epitácio? Não. Só que tem rua que não tem nada, não, né? Tô de aqui. Ó, já, já aqui, ó. Fala com o seu, 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 seu epitácio. Ô, seu, eu falei agora aí. Pra mandar lá, na rua dele lá. Se eu abrir o telefone aqui, é pê, mas na hora. É pau, é pau, é pau, é pau, é pau. Deixa eu dizer pra você aqui, ó. E você já compartilhou no Facebook, eu acho que tem garrafa, viu? Vai lá, compartilha. Ó, um grave acidente foi registrado ontem, no bairro de Mangabe.